Obrigado ao CAU São Paulo, obrigado a todos vocês pela presença. Nós estamos, essa é a 26ª apresentação, nós fazemos das tabelas depois da sua aprovação, da sua elaboração, que foi lançada em abril, e já viemos percorrendo várias cidades, como Morelli dizendo, falou há pouco, desmistificando as tabelas, porque na verdade as pessoas às vezes vem os volumes escritos, essa aqui é a primeira edição das tabelas, nós trouxemos alguns exemplares, essa é uma edição especial feita pelo IAB do Departamento do Estado do Ceará, devido a um convênio que tinha com o BNB, é o mesmo conteúdo das tabelas do CAU-BR, é o mesmo conteúdo, só que uma edição especial, feita por nós, são os três volumes dentro de uma caixinha, certo? Eu trouxe poucos exemplares, mais para deixar com o IAB de São Paulo e o CAU de São Paulo, mas vão sobrar dois exemplares para venda, 100 reais, isso vai ser revestido em favor do IAB do Ceará. Bem, vamos direto ao assunto. Nós vamos abordar o tema para que ele não fique muito árido, porque tratar de números, tratar de fórmulas é uma coisa muito árida, então ele procurou fazer uma apresentação em que a gente, a apresentação fosse mais baseada em exemplos, baseados no entendimento da realidade, e dividida em quatro momentos. Após cada momento, a gente dá uma parada para perguntas, respostas, comentários, sugestões. O primeiro momento, nós vamos falar dos elementos do histórico, dos princípios básicos, que nós tínhamos as tabelas, do módulo 1, projeto arquitetônico, módulo 2, projetos diversos, e o módulo 3, execução de obras e outras atividades. Eu sou arquiteto urbanista formado pelo UFC, tenho duas especializações, um em investimentos imobiliários e outro em meio ambiente. Eu trabalhei na Petrobras e no Banco do Brasil, quando aprendi a mexer com essa área de grandes projetos, normas, sistematização de processos. Tenho um escritório de arquitetura há 20 anos, tenho muita prática profissional, projeto, construo, tenho mais de 800 projetos realizados. Fui coordenador da Comissão de exercícios, sou atualmente coordenador da Comissão Nacional de Exercícios Profissional do Conselho Superior do IAB, diretor do IAB do Ceará, presidente do CAO Ceará, e no período de 2009 a 2014, foi a minha segunda universidade, foi fazer todo o trabalho das oito versões que geraram esse trabalho final, que são as tabelas de honorário, de 2009 a 2014. As tabelas de honorários surgiram no Brasil em 1921, quando o IAB foi fundado, que trouxe para o país as experiências internacionais, baseado nas visões da União Internacional de Arquitetos, e durante muito tempo as tabelas do IAB foram utilizadas como parâmetro de referência de preço, inclusive pelo setor público. No século XX foram surgindo as demais entidades nacionais de arquitetos, dentre elas a ASBE, a FNA, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a Associação Brasileira de Escola de Arquitetura, a Federação Nacional dos Estudantes. Essas cinco entidades, IAB, a ASBE, a ABAP, a FNA e a FENE, a forma que a gente chama hoje de colegiado permanente de entidades de arquitetura e urbanismo do CAL-BR. Elas se reúnem a cada dois meses e lá foi um dos fóruns de discussão e aprovação das tabelas de honorários. O trabalho começou em 2008 no IAB do Ceará, nós começamos a fazer um levantamento de todas as tabelas de honorários que existiam, normas, técnicas e leis, fazendo um processo de sistematização e de atualização. Esse trabalho foi para a Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Em 2011, numa reunião do Conselho aqui em São Paulo, depois de três anos de discussão, nós aprovamos as tabelas de honorários, colocamos em consulta pública para todos os IABs do Estado do Ceará. Quando o CAL se instalou, início de 2012, a gente levou esse processo para discussão no Colégio de Identidade, de 2012 a 2014 foram criados grupos de trabalho dentro das entidades nacionais, a Asbea São Paulo foi uma que contribuiu bastante. Tem alguma que é associada à Asbea? A Asbea foi uma entidade que contribuiu bastante, fazendo simulações, fazendo cálculos, criou um pequeno programa de computador para checar valores. E nós fizemos isso em praticamente todos os estados, pegando base de dados, experiências de todos os estados, para constatar a enorme disparidade de preços que existia. Então, houve toda uma discussão sobre por que, como o Aurelio falou agora, por que o preço de um é mais barato, por que o preço de outro é mais caro, por que o preço no Estado é mais caro, por que o preço no Estado é mais barato. E a gente foi, à medida que surgiam essas disparidades, a gente foi pegando sempre a visão do projeto completo, do projeto completo e da atividade exercida do ponto de vista do cumprimento de todas as legislações, para poder chegar a um preço que fosse, que garantisse uma remuneração mínima para o arquiteto, pelo menos igual ao piso profissional. Vocês vão ver aqui, durante a apresentação, que a gente vai chegar a esses elementos. Então, aprovado no CAO-BR, elas foram lançadas no Congresso Brasileiro de Arquitetos, que é o maior evento de arquitetos do Brasil, que acontece a cada três anos, organizado pelo IAB, em Fortaleza. E aqui foi a solenidade de lançamento, com o presidente do CAO-BR, o presidente da FNA, o representante do IAB, o representante da ABAP, o representante das BEA não estava presente. A gente fez o lançamento e fez a primeira apresentação pública dele. Ela constitui uma base legal, ela substitui as coletas de preço, as tabelas de honorários, ela substitui as coletas de preço. Um órgão público, quando ele quiser hoje estabelecer um preço de projeto no edital, ele não precisa fazer as três coletas ou quatro coletas para estabelecer o preço. Ele pode entrar no site do CAO-BR, calcular o preço, gerar um relatório e anexar o edital. Ela, dentro da hierarquia das leis, você tem a Constituição, as leis ordinárias e as resoluções. Elas são aprovadas numa resolução de uma autarquia federal, que é o CAO-BR, que já o fez baseado, seguindo um artigo da lei 12.378, a lei federal, que criou o nosso conselho. Ela está também baseada na resolução 21, que estabelece as atribuições profissionais dos arquitetos. As tabelas foram aprovadas por duas resoluções, a 64 de 2013 e a 76 de 2014. Quando o agente público estiver lá montando o preço lá para uma escola, na hora que ele imprime o relatório, aparece tudo isso aí. É aprovado de acordo com a lei federal nº 12.378, com uma resolução tal do CAO-BR, a gente vai ver aqui nos relatórios. Para que o agente público sinta que ele está trabalhando com um parâmetro oficial de formação de preço. É isso que vai ser, a gente entende que a adoção dela gradualmente pelo poder público, como já está acontecendo, vai criar uma referência para o setor privado. A nossa expectativa é que a adesão do setor público se dê de forma mais rápida do que do setor privado. O módulo 1, ele trata só de um projeto, que é a nossa principal especialidade, que é o projeto arquitetônico de edificações. O módulo 2 trata de 101 tipos de projetos diferentes, projetos e serviços diferentes. O módulo 3 trata de execução de obras e outras atividades, abrangendo 109 atividades. Para a gente entender, para a gente encontrar as mediações necessárias para chegar a um parâmetro que fosse considerado um parâmetro adequado, teve todo um estudo de conhecer a realidade da profissão, saber das distorções que a falta de regulamentação provocou na nossa profissão. E foi fundamental o censo de 2012 do CalBR, que a gente começou, com o censo de 2012, começou a perceber a raiz dessas distorções de preço. Por que uma pessoa cobrava 10 mil por um chamado projeto arquitetônico e outro cobrava 100 mil por um projeto arquitetônico da mesma coisa? Como é que havia disparidades tão grandes de 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes o preço? Uma das perguntas importantes que o censo do CalBR foi, foi quanto ganham os arquitetos. Os arquitetos responderam que ganham 33%, ganham abaixo do piso, 19% ganham o piso, 32% ganham acima do piso e 13% não informou. Lembrando que o piso é de 6 salários mínimos para uma jornada de 6 horas, R$ 4.728. Ora, censo é diferente de pesquisa. Pesquisa, você procura conhecer toda a partir de uma amostra. O censo não, cada um respondeu, 85% dos arquitetos brasileiros responderam dizendo quanto é que ganhavam. É lógico que essa pergunta, quanto ganham os arquitetos, a faixa de renda, ela pode estar, pode haver interpretações diferentes. O cara pode chamar faturamento do escritório de renda, que é um grande equívoco, e pode, de repente, ele fazer, ser um arquiteto mais preparado, que ele faz toda a decomposição de valores, separa o que é que é encargos sociais, a reserva dele para tirar férias, décimo terceiro, pagar INSS, e tira o restante como sua remuneração. Essa resposta aqui pode estar embutida com uma certa falta de compreensão de o que é que é renda e o que é faturamento. Mas, de qualquer maneira, é um dado interessante que se viu de referência para a gente. Essa pesquisa foi feita pelo IPEA em 2014, em que perguntou-se em todos os estados, aqui já não é censo, aqui é pesquisa, pesquisa que quanto ganham os arquitetos de edificações. Você tem aqui, no geral, o estado que melhor paga é o estado do Rio de Janeiro, 7.220 reais, isso também é salário médio, é difícil de você, teria que se stratificar direitinho para saber o que é cada coisa. também, você tem 7.220, tem estados brasileiros que o salário chega a 1.700 reais, como Roraima, 1.566 reais, como Pernambuco. Os homens ganham um pouco mais que as mulheres. Mas, ou seja, em média, em média, quando se faz uma pesquisa dessa natureza, ela é um pouco mais negativa do que o quadro anterior, do que o censo anterior, é um pouco mais negativa, porque no censo você tinha ali uma parcela, voltando aqui um pouquinho, você tinha uma parcela de 32% ganhando acima do piso. Quando você vai para a pesquisa, a pesquisa diz que é a parcela que só, praticamente, só o Rio de Janeiro que tem, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Cadê São Paulo, São Paulo, uma pequena parcela ganha acima do piso. Então, serve a pena para a gente ter uma ideia do que é o retrato da profissão, mas não dá para deixar muito claro a diferença entre renda e receita. Outra questão muito importante, que foi a questão da informalidade da profissão, detectada pelo CalBR. De cada 10 arquitetos, só 2 têm pessoa jurídica. 12% têm pessoa jurídica uniprofissional, só de arquitetos e urbanistas, 8% têm empresas mistas, 79% não têm pessoas jurídicas. Isso a gente sabe que gera um nível de informalidade muito grande, porque a pessoa física, ela tem dificuldade de trabalhar emitindo RPA, recibo de profissional autônomo. Vou já mostrar um quadro comparativo entre o custo do serviço com RPA e o custo do serviço como pessoa jurídica. A maior parte dos arquitetos, então, fica nesse universo de serviço informal. Trabalha e não emite RPA. Contrata alguém, mas não assina carteira. Funciona numa sala, mas não tem alvará de funcionamento. Tem uma grande quantidade de arquitetos nessa linha. Da informalidade. E a informalidade também prejudica a questão da formação dos preços. Foi também detectado que as menores faixas de renda estão entre os arquitetos que não atuam como pessoa jurídica, que é uma coisa relativamente óbvia. As menores faixas de renda estão aqui até 5 a 8 salários mínimos, que não possuem pessoa jurídica. Isso aqui também é dado do CalBR. Outra informação importante que o censo apurou, foi o seguinte, você ganha, primeiro quanto é que você ganha, depois o que é que você entrega para o seu cliente. Aí a gente chegou a essa, também a situação de muita disparidade, que são elementos que as tabelas de honorário procuraram corrigir, criar parâmetros para evitar essas situações. A pergunta, qual é o valor de referência para dimensionar projetos, é na realidade o que que você utiliza para estabelecer o preço do seu projeto. valor do metro quadrado, 35%, esse valor do metro quadrado varia de estado para estado, de segmento para segmento, tabela do IAB, 22%, outra forma de cobrança, 14%, não trabalha com projeto, 21%, e o percentual sobre o CUBE, 6%. Ou seja, como o Morelli falou, o que havia era o seguinte, você tinha no sistema anterior, o sistema CREA, a regra era, cada entidade, organização, associação, pode formatar sua tabela e registrar no CREA do seu estado. A gente tinha três entidades nacionais que, organizadas nos estados, que elaboravam tabelas. O IAB, a ASBEA e a FNA, pelo menos essas três. Além das associações que se proliferaram, por vários estados, principalmente os estados maiores. Essas associações iam lá e registravam sua tabela no Conselho. Então, você tinha 27 estados vezes 3 tabelas, já dá 50 e 3 vezes 7, 21, dá 3 vezes 2, 81 tabelas. Não tinha isso tudo. Na nossa pesquisa, nós apuramos aproximadamente umas 20 e poucas tabelas de honorários envolvendo arquitetura, urbanismo, envolvendo arquitetura de interiores, projetos e instalações e outras atividades semelhantes. Mas isso provocava essa enorme disparidade de valores, de faixas, de maneiras de cobrar. As atividades dos arquitetos. Havia também uma incerteza. Como é que trabalham os arquitetos? A maioria faz o quê? Faz projeto de edificações? Faz arquitetura de interiores? Faz projeto de urbanismo? E o SENSE, ele nos ajudou muito quando cada arquiteto disse qual era a sua atividade predominante. Embora vários escritórios façam um pouco de atividades distintas, mas as atividades predominantes se caracterizaram como arquitetura e urbanismo, concepção 27%, arquitetura e urbanismo e execução 19%, interiores 17%, paisagística 5%, funcionário público 5%, instalações e equipamentos 5%, planejamento urbano 5%, sistemas construtivos 3%, ensino 3%, patrimônio 2%, topografia 1%, engenharia e segurança de trabalho 1%, geoprocessamento perto de 1%, tecnologia e ciências materiais 0%, 6% e outras atividades 6%. Isso ajudou também a vencer uma discussão que havia dentro das entidades, que era que a gente deveria, o CAL deveria se preocupar em estabelecer valores apenas para o tipo de atividade exclusiva dos arquitetos, projeto arquitetônico, projeto de interiores, projeto de urbanismo, mas o censo mostrou que, na verdade, a nossa profissão é muito multifacetada e os campos de atividade são muito grandes. Então, venceu-se essa discussão e as tabelas passaram a estabelecer critérios para todos os 211 serviços que estão envolvidos aqui nesse hall de atividades. Aquela questão preliminar é quanto custa o mesmo trabalho faturado por pessoa física ou por pessoa jurídica. Você tem, você, por exemplo, emite uma RPA de autônomo de 10 mil reais ou emite aquela mesma 10 mil reais de pessoa jurídica. Você tem a seguinte ordem de tributações, você vai pagar aproximadamente 32,5% de despesas legais como autônomo, sobra 6.750. O teu contratante paga mais 20% de 10 mil de contribuição patronal e INSS, o serviço sai por 12. A receita líquida, o valor líquido que o arquiteto recebe é 56% do valor total do serviço, do valor dos 12 mil reais. O mesmo serviço faturado por pessoa jurídica, as despesas legais aqui variam um pouco, mas em torno de 17%, você subtrai 1.700 reais, sobra 8.300, não há incidência de contribuição patronal de INSS pelo contratante e o valor total do serviço é 10 mil reais. Ou seja, o valor líquido é aproximadamente 83% do valor total do serviço, aqui é 56%, sendo que aqui o serviço termina por 10 mil reais, aqui termina por 12 mil reais. Essa é a razão pela qual ninguém, sã consciência, vai contratar um arquiteto, pessoa física, emitindo RPA. Só se ele, por exemplo, abrir mão aqui de mais 2 mil reais, aí a remuneração dele cair de 6, 750 para 2, para 4, 750, para poder o contratante aceitar uma condição dessa natureza. Essa situação é que tem feito com que o trabalho como autônomo, ele tenha, ele quase todo, ele vai para informalidade. Todo mundo trabalha sem recibo, todo mundo trabalha sem declarar o que está ganhando. Essa informação também foi, mais uma vez, para a gente entender o cenário. O que é que você entrega quando você faz o seu projeto arquitetônico? 20% diz que entrega apenas o projeto de aprovação, que é um anteprojeto, que a gente aqui na tabela está chamando de anteprojeto. Mais 22% entrega, além do anteprojeto, entrega também o projeto executivo ou o projeto para execução. Mais 11%, além disso, faz também a coordenação dos projetos complementares. Mais 2%, faz a autoria dos projetos complementares. Mais 8%, além disso, faz também a fiscalização ou direção de obras. Mais 8%, além de tudo isso, faz também a execução de obras. 21% não trabalha com projetos. 4% executa, trabalha de outra forma. Isso aqui também serve para a gente compreender porque os preços são tão díspares. Um projeto de um escritório, 40 pranchas para fazer uma casa, custa 40 mil reais. Outro projeto de três pranchas, custa 10 mil reais. É porque, na verdade, nós não tínhamos uma parametrização clara, nem para os arquitetos, nem para os seus contratantes, do produto a ser entregue. Isso também as tabelas procuraram corrigir. Nós vamos ter valores percentuais para um projeto básico, anteprojeto, valores para o projeto executivo. O projeto completo, a gente entende, está entendido nas tabelas que vem até essa fase aqui, o projeto completo vem até a coordenação dos projetos complementares. Você coordena os projetos complementares, depois compatibiliza, gera o projeto para execução e termina. Esse é o trabalho completo. É por isso que quando as pessoas colocam, fazem uma simulação de valor no software, aí acham que está caro. Mas é porque quando você vai decompor e vai entender, você está falando, nós estamos falando de projetos completos. Também tinha um aspecto importante, que a gente, no Brasil é proibido o tabelamento de preços. A lei federal diz o seguinte, que compete ao CalBR aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários. Não é tabela obrigatória de honorários, impositiva de honorários. Em alguns países isso acontece, em alguns estados de outros países também acontece. Mas aqui nós temos que nos pautar pela livre concorrência de preços, está no Código de Defesa do Consumidor. Então, esses aspectos subjetivos, como livre concorrência de preços, experiência e conceito profissional, direitos autorais, responsabilidade civil, a ética profissional, eles, de certa maneira, têm que estar contemplados na formação de preços. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira, tabelar o preço e dizer que essas coisas não existem. Além de você pensar em valores proporcionais a cada etapa de trabalho, você também tem que pensar nessas particularidades. Porque se o projeto de todo mundo é 10 mil reais, eu vou fazer com o Oscar Niemeyer, se ele estivesse vivo. Não vou fazer com o estudante recém-formado. Essa é a lógica. Então, no software, você vai poder, você como arquiteto vai poder manipular esses elementos do seu escritório para poder você corrigir, a tabela deu um valor, disse, não, mas por esse valor eu não quero, é muito barato. Você poder mexer nesses parâmetros e você elevar o preço. E também dar um valor, rapaz, os preços da tabela, eu até entendo que é correto, mas eu posso fazer mais barato. Você poder mexer nos parâmetros do software para poder chegar ao preço. A gente vai já chegar nos exemplos. E a outra questão que a gente, uma das outras questões que a gente procurou observar na tabela é que, nas tabelas, é que a remuneração líquida pelos serviços fosse equivalente pelo menos ao piso profissional, no mínimo piso profissional. Que muita gente pergunta se está em vigor ou não. Ah, essa lei vale ou não vale? Mas está em vigor a lei 5.194 de 66 e a lei 4.195 de 66, ratificadas pela resolução CalBR 38 de 2012, diz que o piso profissional para 6 horas por dia é 6 vezes 788, 4.728. E para 8 horas por dia é 8,5 salários mínimos, 6.698 reais. Quando você divide esses valores, esses 6.698, pela quantidade de horas produtivas no mês, é um cálculo estatístico, onde você tira sábado, domingos, feriados, doença, abono de casamento, nascimento de filho, é uma média estatística geral. Você chega a uma quantidade de horas produtivas de 148 horas, dividindo 6, 698 por 148, você tem um valor de hora, o preço de custo da hora do profissional é 45 reais. É o que você tem que ganhar mais ou menos líquido, tirando todas as despesas, para receber o piso. Isso serve de parâmetro, porque à medida que a gente vai fazendo, foi fazendo as simulações, a gente fazia, vou mostrar, a gente fazia a decomposição, você pega um preço de um projeto de 10 mil reais, você decompõe, tira impostos, tira despesas indiretas, tira encargos sociais, tira lucro, e o que sobra, você vai ter que dividir em horas de trabalho para poder você ter uma remuneração pelo menos equivalente ao piso profissional. Aí a gente vai mostrar nas simulações. E aí a gente fez essa tabelazinha, qual a receita mensal mínima de um escritório para funcionar de acordo com a lei, também baseado em médias estatísticas. Se viu muito para esse trabalho o manual de formação de preço do Sinaenco, São Paulo. Foi muito interessante, porque ele utiliza uma metodologia que as grandes projetistas utilizam no mundo inteiro, que é a metodologia de você calcular o valor do serviço pela quantidade de horas e de custos indiretos que incidem sobre a produção. Então, partiu-se de uma situação hipotética, de um escritório de arquitetura, onde funciona um arquiteto, uma secretária, onde você tem aí o custo de instalação, tem os softwares oficiais, as renovações dos softwares oficiais, os encargos sociais que você paga para a secretária, os seus encargos sociais que a sua empresa vai pagar a você, as suas férias, o seu 13º, o seu FGTS, que a empresa pagaria a você, mesmo trabalhando na condição de sócio. O lucro que a atividade tem que ter e as despesas legais. Então, a fórmula, você tem a partir de um piso profissional de R$ 6.698,00, que dá um valor de R$ 45,00 por hora, você aplica, sob esses R$ 6.698,00, 85% de encargos sociais. É uma planilha, as planilhas estão todas bem detalhadazinhas no livro, e no download que vocês podem fazer do PDF das tabelas. As despesas indiretas, você soma PC mais ES, o preço de custo mais os encargos sociais, multiplica por 55%, você tem o valor das despesas indiretas, que são todas as despesas que eu vou só repetir, é o aluguel da sala, é a depreciação dos equipamentos, é o software oficial, é a renovação do software oficial, o salário da secretária, o teu carro, que vai estar à disposição da tua empresa, as despesas com comunicação, o contador que você paga, as taxas que você paga ao CAL, ao IAB, tudo isso aqui está nesse hall de despesas indiretas, que também, no software, a gente vai ver uma maneira como você ajustar isso à realidade do seu escritório. Também criou-se uma ferramenta nesse sentido. O lucro é 10% do somatório das três primeiras despesas, na formação desse cálculo, e as despesas legais representam 22% do somatório das três primeiras despesas, que representa, esses 22%, representa aproximadamente 17% a 18% do preço de venda. Na fórmula, você aplica 22% sobre o somatório do custo e do lucro, aí tem esse valor, você teria um faturamento de R$ 26 mil, cada, se você tivesse consultores externos trabalhando durante um mês no escritório, deveria ser computado aqui, serviço de apoio técnico, seria contratação de empresas terceirizadas que vão prestar serviço ao escritório, seria computado aqui, as despesas diretas são as despesas aplicáveis sobre aquele projeto, um projeto específico, como cópias, impressões, viagens e outras coisas dessa natureza, você teria 5% do somatório acima, R$ 1.300, então o faturamento para o escritório dessa natureza trabalhar completamente legal, seria em torno de R$ 27 mil por mês, que daria R$ 184 a hora de trabalho. Isso aqui, a ideia é que essa cultura sendo colocada para os escritórios, para os arquitetos recém-formados, e os antigos, você saiba fazer a conta na hora que você vai trabalhar 10 horas, é R$ 1.800, R$ 1.800, vai trabalhar 100 horas, é R$ 18 mil. Criar um grande número para que se visse de uma referência mínima, para que você tivesse uma, para que cada escritório pudesse ter uma ideia de que, se ele ganhar R$ 27 mil, apenas R$ 6.600 é a remuneração líquida dele, o resto são custos. Logicamente, isso varia de acordo com a realidade de cada profissional e de cada escritório, o que nós vamos ver. Esse é como se fosse, as despesas diretas é como se fosse, o escritório está produzindo durante o mês, e durante o mês ele produz o quê? Ele produz projetos. E esses projetos, eles implicam em custos que estão fora desse conjunto de despesas aqui, como por exemplo, impressões, cópias, uma visita ao cliente para apresentar o projeto, um agendamento que a sua secretária faz, é um... Do projeto. Não são as despesas indiretas do escritório, não. Essas aqui, o aluguel, a conta de luz, já está naquela composição mais adiante. É, a ideia é que seja um arquiteto recém-formado, pegou a sala bruta, fez uma reforma, comprou os móveis novos, comprou todos os equipamentos novos, computadores novos, software oficial, registrou a empresa, está pagando os impostos sobre a atividade, todo mês ele emite, ele emite uma nota fiscal, paga 4.700, 5.000 reais de impostos, e ele vai, quando no final do mês ele fatura 27, ele vai tirando, tirei 1.300 para despesas indiretas, tirei 4.700 para impostos, tirei 1.900, que é o lucro da empresa, a remuneração do negócio. Os impostos é, os impostos que incidem sobre o ato da emissão da nota fiscal. No final do... Por que que é 22? É porque 22% sobre, 22% sobre o somatório dessas quatro verbas, representa aproximadamente 17 a 18% sobre o valor total. Na verdade é 17 a 18% que se paga. Veja bem, outro parâmetro que a gente utilizou na tabela, para as tabelas, foi aquele parâmetro da sociedade limitada, é sociedade limitada, tributada com base no lucro presumido. Se a tua sociedade tem uma diferença de tributação, você entra no software, ajusta para a tua realidade, e tu vai ter um preço reduzido ou aumentado, dependendo da tua realidade. Certo? O que acontece é o seguinte, que tabelar preço, ou estabelecer valores indicativos, é um trabalho muito complexo. Você tem que chegar, as discussões passaram por todas essas questões. E se o cara for autônomo, aí paga mais. Se ele for sociedade simples, ele paga menos. Se ele aderir, como agora vai aderir, ao super simples, dependendo da atividade, ele pode pagar mais ou pagar menos. Então, foi uma opção que se fez, foi utilizar a sociedade limitada, tributada com base no lucro presumido. Essa foi uma questão de definição. depois a gente vai explicar um pouco sobre, mostrar um pouco sobre as aplicações. Porque se eu tivesse, se a gente fosse elaborar uma tabela para o profissional autônomo, outra para a sociedade simples, outra para a sociedade limitada, outra para a SA, aí não tinha tabela, era um universo de um milhão de tabelas. E o nosso objetivo é que a gente, que a sociedade tem um norte, para dizer, o valor de um projeto vale tanto. Se, em função das peculiaridades de cada escritório, você consegue variações para mais ou para menos, aí isso aí é outra questão. Mas para a sociedade, o projeto vale tanto. E não o projeto vale de 10 a 100, como era antes. Lógico que, não há uma exatidão por conta dessas variações. E a outra questão que foi fundamental, que equacionou uma série de dúvidas e discussões, era as modalidades de remuneração. As tabelas do IAB já previam isso, nós fizemos apenas incorporar, e com a ajuda da tabela do Sinaenco, a gente estabeleceu uma metodologia para este cálculo aqui. A modalidade de remuneração 1, que é a recomendada pela UIA, que é a mais amplamente difundida no mundo inteiro, é o percentual sobre o custo estimado da obra. A modalidade de remuneração 2, é o cálculo pelo custo do serviço. Você soma a quantidade de horas, que você gasta mais os custos do escritório, coloca o lucro em cima, coloca os impostos em cima e cobra o valor. Então, tem serviços que a gente está seguindo a recomendação da UIA, projetos arquitetônicos de edificações, percentual sobre o valor da obra. E tem serviços que a gente está utilizando a metodologia do cálculo pelo custo do serviço. Por exemplo, relatório de impacto sobre o trânsito, não tem custo de obra nisso. Relatório de impacto de meio ambiente, não tem custo de obra ainda. Então, você faz, a composição é feita pela quantidade de horas. Plano diretor setorial urbano do bairro tal. Isso você faz pela composição do custo de horas. E aí, o sistema, à medida que você seleciona o serviço, ele já abre uma tabela para você preencher com os dados. A modalidade de remuneração 1, aplicada ao projeto arquitetônico de edificações, ela utiliza essa tabela, que é a tabela que o IAB já vem trazendo desde 1921, que foi a mais difundida no Brasil. Você tem 12 faixas de valores, tem 12 faixas de áreas construídas, as áreas construídas vão crescendo a razão 2, uma progressão geométrica a razão 2, 250, 500 mil, até 256 mil. E você tem quatro categorias de edificações. A categoria 1 são edificações de menor complexidade. A de categoria 4 são as edificações de maior complexidade. Os percentuais diminuem à medida que a área construída aumenta. Todas elas, o percentual diminui. E o percentual aumenta à medida que a complexidade da edificação também aumenta. Então, aqui o que quer dizer? Que o valor do projeto, quando a gente responder em uma frase, quanto custa o projeto arquitetônico? Custa, cobrado pelo percentual sobre o custo da obra, custa em média 5% do valor da obra, variando de 2 a 11, de acordo com o porte e de acordo com o grau de complexidade. Se quiser responder em uma frase, quanto custa o projeto? Custa em média 5%, variando de 2 a 11, em função do porte e do grau de complexidade. E o software vai te dar, quando você selecionar a edificação, ele já vai dizer onde é que ela se enquadra. Quando você disser a área, ele vai também dizer onde é que ela se enquadra, ele vai fazer o cálculo de interpolação para você. Certo? Certa calculadora do software vai fazer isso. Os dados daquela tabela vêm se rebater nesta fórmula. A fórmula do preço de venda do projeto é igual à área construída, vezes a base de honorários, que é o valor do metro quadrado, vezes o fator percentual que você tira lá da tabela, vezes um redutor por repetições de edificações de projetos semelhantes. O redutor por repetições se aplica quando você tem vários pavimentos, tipo, numa mesma edificação, ou quando você tem, num condomínio de edificações, você tem várias edificações idênticas que se repetem naquele conjunto. Certo? Também está tudo bem explicadozinho lá o que é que pode ser entendido como repetição, o que é que não pode ser entendido como repetição. Repetição é quando você tem o conjunto das peças gráficas idênticas. Se você fizer adaptação em cada pavimento, já não é repetição, já se enquadra numa necessidade de cobrança diferente. E foi também aplicado um redutor, um redutor pela quantidade de repetições. Isso foi muito polêmico também, porque na primeira versão, na quinta versão, a gente tinha aplicado um redutor maior por repetições. Ou seja, você faz a primeira, se não tem nenhuma repetição, é só uma casa, você aplica 100%. Se você repete a mesma casa, você dá só 2% de desconto, parece muito pouco. Eu vou repetir a mesma casa, ou repetir o mesmo edifício, eu vou te dar pelo menos 15% de desconto para repetir e reimplantar aquele edifício num conjunto de edifícios. mas, como foi um processo de muita opinião, de muita discussão, de muita mediação, manteve-se o que era a tabela de honorários do IAB no passado, que é a redução de valor só começa a se tornar expressiva a partir de 4 repetições. Até 4 repetições, praticamente não há redução de valor por repetições do mesmo projeto, do mesmo edifício, num conjunto de edificações. Bem, a tabela também, a calculadora do software, ela faz também as interpolações. Quando você tem, por exemplo, 7 repetições, o percentual, o redutor vai ficar entre 84 e 76. Aí, a fórmula de interpolação é essa, que já está embutida na memória de cálculo do sistema. Havia muita dificuldade dos arquitetos utilizarem a tabela de honorários do IAB, porque quando chegava a hora de fazer a conta de interpolação, o cara diz, vixe, rapaz, não sei fazer isso, não. Ou então, simplesmente chutava um valor entre 84 e 76. Como dava muito trabalho de fazer, você tinha que saber o valor do metro quadrado, pegar a categoria, ir na tabela e identificar o percentual, fazer a interpolação do percentual. Se havia repetição, calcular o percentual de redução por interpolação criava uma dificuldade. Agora, você em 10 passos, você respondendo coisas que, informações elementares, você consegue chegar ao preço sem problema. E o outro problema que nós tivemos que superar para poder fazer essa estandartização, essa padronização, foi a questão das diferenças regionais. porque o Brasil é um país continental. Aí todo mundo dizia, não, não dá para tabelar preço em um país continental. Mas nós temos um conselho novo, cujo exercício profissional, ele não precisa mais, não é como nos Estados Unidos, você exerce a sua profissão no Estado, vai exercer no outro Estado, você tem que fazer uma prova, fazer um teste, para poder ter o direito de trabalhar no outro Estado. Não é como no CREA, que a gente, para trabalhar em outro Estado, a gente tinha que pedir visto no Estado, onde você ia fazer o novo trabalho. Hoje não, você com o seu registro no CAU, você participa de licitação em qualquer lugar do país, elabora projeto em qualquer lugar do país, sem precisar de vistos, nem de provas, nem de aferição. Então, a nossa tabela tinha que ser nacional, e a lei diz que ela tem que ser nacional. E diz também que compete apenas ao CAU-BR aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários. Se o CAU do Mato Grosso do Sul quiser fazer a sua própria tabela, não pode, ele está cometendo a ilegalidade. Se o CAU do Ceará quiser fazer a sua própria tabela, está cometendo a ilegalidade. Só o CAU-BR que pode fazer tabelas indicativas de honorários. Ora, mas a gente tinha que contemplar as diferenças regionais. E as diferenças regionais estão contempladas pelo curso unitário básico, que tem uma oscilação. O menor cube, o maior cube é mais ou menos 55% maior do que o menor. Então, você passa a ter uma variação de preços ao longo do nosso continente Brasil de 50% para mais, 50% para mais. Um preço no menor, no estado de menor cube, que acho que é o Piauí, era o Piauí. Você tem um preço de 100, quando você vai para Santa Catarina, que é o maior cube, aí você tem um preço de 155. Por que o cube? Porque o cube, ele garante, ele é previsto em lei, em lei federal, e a nossa tabela tem toda uma fundamentação prevista em lei, normas da ABNT e resoluções. Ele é previsto na norma da ABNT, ele é calculado pelo síndrome de cada estado a cada mês, e ele está facilmente disponível para que os funcionários do CalBR que alimentam os dados da tabela, acessem todos os meses, procuram os síndrome de cada estado e atualizem a nossa tabela. Então, você não precisa também fazer um projeto no Rio de Janeiro. Aí eu tenho que ligar para o síndrome do Rio para saber os cubes do Rio, então pesquisar na internet os cubes do Rio para poder fazer o meu preço. Não. Eu entro na tabela de honorários do CalBR, digo que o estado destinatário do projeto é o Rio de Janeiro e ele já me dá automaticamente os cubes. Certo? Ora, o cube também serve como indexador mensal. Eu dou uma proposta hoje, o cara vai me contratar daqui a seis meses, eu atualizo o preço pelo cube. Clico lá na ferramenta, atualizo, ele já me dá o valor atualizado. Ele serve também e também, como eu já falei, o elemento de variação regional dos valores dos projetos. Você agora, com esse conjunto de elementos, você passa a ter parâmetros para escopo, o que é que você deve entregar, qual o valor que você vai cobrar, para categorias de identificações, para diferenças regionais, você vai ter também oscilações em função das especificidades do seu escritório, ou seja, as tabelas, elas são mais, passaram, elas vão entrar na nossa vida profissional como instrumento de gestão do nosso escritório. É isso que ela vai servir, instrumento de gestão do nosso escritório. Uma particularidade interessante é o seguinte, que o cube, alguém aqui já leu aquela normazinha do cube, o que é que contempla o cube? Alguém conhece os 17 tipos de cube que existem? Eu conheço, só eu conheço? Não, acho que outras pessoas conhecem, não quero se manifestar. Mas é o seguinte, os sindicatos, eles divulgam todo mês 17 tipos de cube diferentes e nas notas de rodapé estão dizendo o que é que entra no cálculo e o que é que não entra. Por exemplo, fundações não entram no cube, certo? Levadores não entram no cube, projetos não entram no cube. Então, o que é que a gente fez? Quando a gente ia verificar o valor do cube, tinha lá mil reais um metro quadrado de uma edificação, de uma residência, vamos supor, aí você pesquisava cinco edificações, essa aqui saiu por dois mil, essa aqui saiu por mil e oitocentos, essa aqui saiu por mil e novecentos, essa aqui saiu por mil e setecentos. Então, o cube está, não está contemplando o valor global da edificação, está contemplando uma parte dele. Então, a Asbea de São Paulo fez um estudo e criou o fator de adequação, o fator de adequação para trazer o cube do que está na tabela do Sindicato como para a realidade. Na tabela, você está dizendo que é mil, mas na prática é mil e quinhentos. Você pesquisou dez edificações, todas dizem que é mil e quinhentos. Então, criou-se um fator de adequação para que o valor do metro quadrado, do cube, se transforme em base de honorários, que é o valor do metro quadrado de construção. Certo? Foi uma correção de uma distorção que a própria lei já contemplava. A modalidade de remuneração 2, ela segue uma fórmula universal de composição de preços e serviços. Vale para todos os países do mundo em todas as épocas da história. É aquela tabelinha que eu mostrei, parecida com aquela que eu mostrei no começo. O preço de venda de um serviço é igual ao preço de custo, mais os encargos sociais que incidem sobre a mente de obra, mais o BDI. BDI é o somatório das despesas indiretas, mais o lucro, mais as despesas legais. Isso, lembrando que esta composição de fórmula aqui há todo um conjunto de incidências e reincidências de valores, de taxas, que nós vamos mostrar agora aqui nessa tabela seguinte. Esse tipo de conta que o arquiteto não gosta de fazer. Está tudo embutido na memória do software. Certo? Bem, se você tem, vai fazer um serviço, você vai ter quatro tipos de despesas naquele projeto. você vai ter despesas com a sua equipe de carteira assinada, vai ter despesas com o consultor externo que vai emitir um RPA, um especialista em meio ambiente que vem fazer, te dar uma consultoria se aquele terreno pode ser utilizado ou não. você vai ter serviço de apoio técnico que é o topógrafo que você contrata para fazer o levantamento. Você vai ter despesas diretas tipo cópias, viagens, hospedagens e outras coisas dessa natureza. E nessa coluna você tem os componentes do orçamento e nessa coluna você tem as incidências de encargos sobre esses componentes do orçamento. Por exemplo, sobre a equipe técnica permanente incide em cargos sociais de 85, despesas indiretas de 55, lucro de 10 e despesas legais de 22. Isso aqui aplicado na fórmula significa que se eu pago 1 para um funcionário do meu escritório eu devo cobrar 3,89 do cliente para poder tirar essas despesas e ficar com o valor, o lucro e o valor líquido daquele, para pagar ao funcionário. O consultor externo não tem carteira assinada na empresa. Então, sobre o valor do consultor externo há uma, os encargos sociais é apenas os 20% da contribuição patronal sobre o INSS quando ele emite RPA. Há uma incidência de 15% de despesas indiretas que é o que eu vou gastar administrando a mão de obra daquele consultor há uma incidência de 10% de lucro e há os 22% de 37% de impostos. Serviço de apoio técnico já muda, é zero de encargos sociais, 15,10,22. Despesas diretas que é, por exemplo, a minha viagem, a passagem de avião que eu vou fazer para visitar a minha obra. Não há a incidência adotada dos valores estudados, não há encargos sociais, as despesas indiretas é de 10%, o lucro é de 10% e as despesas legais é de 22%. Então, o sistema, quando você vai compor o custo do seu projeto, que você diz lá assim, vou levar 100 horas de arquiteto e vou 100 horas de arquiteto, 200 horas de desenhista e vou fazer duas viagens. Cada viagem eu vou gastar 5 mil reais em cada viagem. quando você coloca os valores que você vai pagar, o sistema já calcula automaticamente o valor que você deve cobrar ao teu cliente, baseado nessas composições. Aqui, aqui você tem 20% de INSS sobre RPA e aqui você não paga nada, 0% porque é pessoa jurídica não há essa incidência. Certo? aplicando esses elementos, agora vamos sair da... a fundamentação é complexa para que o produto final seja simples. É o que eu falei, nós vamos fazer 10 passos e vamos saber o valor de todo o projeto de serviço. Qualquer edificação. Nós vamos calcular o valor agora de um projeto de uma residência de 200 metros quadrados, vamos fazer o parcelamento do honorário por etapa, vamos identificar o escopo de cada etapa, vamos alterar o valor da casa em função de um outro fator que eu não falei ainda, vou falar agora, que é o índice de complexidade e vamos ajustar os encargos sociais e BDI em relação à realidade do nosso escritório. Certo? Esses exemplos mostram que toda essa fundamentação teórica ela tem um objeto, ela vai ser relativamente simplificada com o software. estão aqui no site do CalBR e também no site do Cal São Paulo qualquer Cal estadual você vai clicar no ícone tabelas de honorários você abre uma tela da calculadora vou voltar um passo clica no ícone primeiro passo você vai ver são só 10 passos primeiro passo você clica no ícone tabelas de honorários depois se você for arquiteto você digita aqui o seu CPF e a sua senha do Cical se você não for arquiteto for apenas o contratante quer saber se o arquiteto está lhe enganando ou não você entra aqui no seu login e senha se não for cadastrado se cadastra se esqueceu a senha clica aqui e entra para poder operar a tabela de honorário ou seja um funcionário público um contratante privado todos eles tem acesso às tabelas de honorários e vão poder agora saber se eu disse que estou entregando para ele um projeto para execução ele vai exigir de mim que eu tenha feito a ele pode exigir de mim inclusive judicialmente CalBR você entrou no site de CalBR aqui ó normas e orientações tabelas de honorários então você digita o seu cpf esse é o segundo passo você entra quando entra você encontra nessa tela as tabelas você fazer o download dos três livros tá que aqui é o seu é o seu manual de a operação do software as dúvidas você vai tirar vai ler vai comparar tá faz clica aqui ele faz o download ó aqui por exemplo o módulo um módulo um aqui as entidades que participaram do processo o prefácio pelo presidente do CalBR a apresentação feita por mim que foi o coordenador e relator a resolução que aprovou as tabelas e o índice índice e os anexos todos os elementos que ajudam a compreender o cálculo bem então nessa outra aqui você tem a legislação aquele funcionário público lá do governo que quer saber se isso é legal ou não ele clica aqui e ele tem que as tabelas de honorários foram elaboradas em atendimento ao disposto no artigo 28 da lei federal número 268 que diz que artigo 28 compete ao CalBR inciso 14 aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos urbanistas depois diz que essas resoluções essas tabelas foram aprovadas para as resoluções 64 e 76 aqui você faz o download das resoluções pronto é isso que é isso que é que eu vou mostrar no final são os próximos passos nós queremos que o estado brasileiro adote as nossas tabelas através de que através do sistema SINAP da Caixa Econômica que tem o mesmo status jurídico que tem as nossas tabelas sistema SINAP é o que é uma norma emanada de autarquia federal uma resolução emanada de autarquia federal que é a Caixa Econômica Federal as nossas tabelas é uma resolução emanada de autarquia federal que é o Caixa Econômica nós temos o mesmo status jurídico agora eles o governo pega o sistema SINAP que fez para o governo e estados e municípios seguem a nossa luta agora é a gente chegar até o Ministério das Cidades até o TCU e aos TCS e aos TCMs e sair de lá um instrumento que diga assim isso é oficial pode utilizar isso digamos assim já seria pleno êxito de todo esse trabalho não pleno êxito porque depois você tem que fazer porque a sociedade também assimile mas começando pelo poder público adotá-lo de forma integral já é muito importante o que é que tem acontecido o IAB vocês sabem que fazem concursos de projetos periodicamente hoje os últimos concursos feitos aqui em São Paulo no Rio no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul os órgãos contratantes nem questionam o preço do projeto quanto é? é esse aqui baseado em que? baseado na tabela oficial aceitam tranquilamente mesmo porque as nossas tabelas elas não não são impositivas quando você coloca as tabelas numa licitação a partir daí vale a lei de licitação isso que é outra lei bem então aqui você cadastra os contratantes aqui você ajusta as especificidades do seu escritório e aqui você manda sugestões e sugestões para melhorar o sistema certo? tudo isso volto a dizer ele ainda está quando a gente eu que estou trabalhando com ele o tempo todo todos esses elementos aqui ainda carecem de melhoramentos esses melhoramentos vão ser feitos gradualmente mas já funciona muito bem você cadastra primeiro o contratante a ordem é a seguinte para o contratante você pode cadastrar vários empreendimentos para o empreendimento você pode cadastrar vários projetos e serviços essa é a ordem então vamos pegar um novo empreendimento um novo contratante vamos colocar aqui o Carlos São Paulo Carlos São Paulo endereço São Paulo salvar depois que você cadastrou o contratante ele saiu lá a mensazinha contratante criado com sucesso aí ele abre uma nova teclazinha de mais aqui para você cadastrar o empreendimento é o quarto passo se eu não me engano quarto passo aí você digita o empreendimento é uma residência muito familiar o endereço é São Paulo a descrição do empreendimento se é livre esse preenchimento de espaço é que você seleciona o estado e nesse momento quando você seleciona o estado o sistema já vai buscar todas as bases honorárias do estado você não precisa ter o trabalho de pesquisar esse é o quarto passo que é cadastramento do empreendimento depois você vai cadastrar abriu já cadastrou empreendimento criado com sucesso dados do empreendimento contratante agora você vai cadastrar o projeto você clica em mais se você quiser agrupar esse projeto digamos você estiver projetando um shopping center você quer agrupar os projetos da ala oeste fase A ala oeste fase B ala leste ou então você está projetando uma universidade você quer agrupar os projetos aí infraestrutura urbana é um grupo projeto dos blocos de sala de aula outro grupo projetos de áreas esportivas outro grupo projetos de reitoria e outros serviços você pode agrupar você pode tanto agrupar por etapas do ponto de vista temporal como também agrupar fisicamente em função dos das distribuições das atividades então aqui no caso de uma residência unifamiliar vamos dizer que é um bloco é o bloco único ela tem um único bloco bloco único aí abre uma tabela igual a tabela do SICAL onde aparece as sete categorias de atividades e aparece uma oitava que não tem no SICAL que é o outros essa oitava serve para que a gente calcule o valor do projeto 11 horas né 11 horas essa essa função outros serve para que eu calcule qualquer serviço por hora certo mas se eu clicar nessa opção aqui projeto e projeto de arquitetura das edificações e depois criar o projeto arquitetônico de edificações alguém está acompanhando quer seguir esse passo a passo o tablet também permite também permite você precisa da senha agricultura né essas telas também foram pensadas e desenhadas para que elas tivessem poucas informações para que num smartphone você pudesse acessar ao invés de aparecer uma tabela extensa para você selecionar numa tabela extensa aparece sempre pequenas informações para você ir colocando para que não ficasse elegível numa tela pequena certo aí no caso de uma universidade você vai ter aqui permite que você calcule do levantamento topográfico ao estudo de viabilidade aos estudos ambientais aos projetos urbanísticos aos projetos de edificações aos projetos complementares das edificações arquitetura de interiores arquitetura paisagística comunicação visual e coloca tudo num pacote só certo quem já experimentou fazer isso no passado eu passei por muita licitação que tinha que fazer os projetos completos era uma loucura você passava três vezes ligando para instalador a cara de ar-condicionado de calculista para poder montar uma proposta que fosse minimamente factível certo agora você entra tudo e coloca tudo aqui projeto arquitetura das edificações aqui eu vou bloco único vou abreviar arquitetura das edificações projeto arquitetônico de edificações terminou você salva aí depois já aparece essa opção aqui você escolher a categoria da edificação tá nesse exemplo vamos pegar uma habitação simples habitação padrão baixo residência padrão baixo para a gente ter uma noção de valor de um projeto simples para depois a partir disso aí a gente poder ter uma noção mais clara do complexo não você seleciona um de cada vez aí isso é uma ferramenta que a gente já está pensando em adotar para aquele mesmo conjunto de parâmetros você poder selecionar vários projetos não fizemos ainda porque no primeiro momento os programadores tiveram dificuldade com isso mas já surgiu essa sugestão por enquanto não você entra para a arquitetura entra para a estrutura entra para as instalações e assim agora o importante é o seguinte é que a lógica é sempre uma lógica digamos estatística científica matemática não tem uma lógica louca se a gente tem categoria de edificação diferente você vai cadastrar uma por uma quando você tem por exemplo surgiu agora um concurso em São Paulo que tinha uma área de estacionamento muito grande no edifício o edifício tinha 8 mil metros 10 mil metros e a área de estacionamento era 4 mil metros quadrados aí o valor do museu é um valor de um metro quadrado 3 mil reais um metro quadrado o valor do estacionamento era uma faixa de 1.500 reais um metro quadrado 1.600 reais um metro quadrado quando você bota tudo como museu havia uma distorção do valor aí nesses casos o manual ele sugere que você estratifique aí vem a questão das subjetividades esse aqui é um assunto complexo você nunca consegue encaixá-lo todo completamente você tem a subjetividade que você tem que usar um pouquinho do bom senso você bota 8 mil metros quadrados para um museu e 4 mil metros quadrados para a área de estacionamento quando eu selecionei aqui residência padrão baixo em São Paulo aí o que o sistema fez ele foi lá naquela tabela pegou o CUBE residência padrão baixo em São Paulo multiplicou pelo fator de adequação incorporando aquilo que o CUBE não incorporava mas aquela tabela anterior tem como esses aqui ó vou navegar aqui para você ver residencial hospedagem educação saúde esportes diversos e o sistema também diz o seguinte se você a sua edificação não estiver nessa categoria vale utilizar a que for mais próxima assimilar uma sala de escritórios serviços edificações de escritórios administrativos com andar de salas barra conjuntos edificação inteira é a categoria nessa categoria você pode projetar o que? o projeto arquitetônico o projeto de arquitetura de interiores o projeto luminotécnico o projeto de digamos se for o caso se for o projeto de instalação hidráulica sanitária é sempre diante você seleciona a categoria depois você entra na categoria para calcular o serviço então aqui nós vamos voltar para a nossa residência padrão baixo esse aqui se eu não me engano é o sexto passo agora vamos para o oitavo passo que é a área construída a área construída como existe um fator de redução pela repetição dos pavimentos tipo ela você alimenta por pavimento tá então você bota essa casa é uma casa térrea então o pavimento é o térreo só tem um pavimento e a área desse pavimento é de 200 metros quadrados a área unitária é de 200 metros quadrados tá quando nós chegar no próximo exemplo que é o edifício vertical você vai colocar pavimento tipo 1 pavimento tipo 2 pavimento tipo 3 tem 10 de um tipo 10 de outro 10 de outro e ele vai fazer aquelas ponderações aplicar aqueles redutores através de interpolação e vai chegar a um valor menor porque você vai ter um ganho de escala uma economia de escala então depois o passo seguinte é você dizer quantas casas iguais você vai fazer aqui é só uma não precisa alterar não precisa clicar em nada nesse momento ele já diz o valor do projeto aqui o valor do projeto ele diz o seguinte o custo metro quadrado de construção em São Paulo é 1.100 reais aqui é para a área descoberta eu vou explicar depois é um adicional já a área é 200 metros quadrados o fator percentual que a tabela deu é de 8% não há redução a razão entre a área de projeto a área de projeto é a área reduzida em função da quantidade de repetições então a área de projeto permaneceu a mesma não há redução em função da de repetições então o redutor é 1 o fator percentual reduzido continua sendo 8,39% você vai ver quando tem repetições aparece um fator percentual normal e um fator percentual reduzido em função das repetições bem aqui no décimo passo você já tem o valor do projeto você diz assim ah mas isso não é bastante eu preciso saber mais preciso é bem aí você vai fazer essa outra coisa aqui o parcelamento de honorários por etapa você clica aqui no décimo passo você já tem o valor do projeto vou voltar aqui um pouquinho décimo passo você já tem o valor do projeto agora você pode parcelar os honorários por etapa ajustar o preço de venda em função do índice de complexidade que eu vou explicar o que é e decompor o preço de venda para você saber quanto é que você vai pagar de imposto de encargo social e qual é o teu lucro e quanto é que vai sobrar para você pagar a ti mesmo e a tua equipe certo que é isso que a gente chama de um instrumento de gestão da produção parcelando você clica em estudo preliminar anteprojeto e projeto 10% está previsto para o estudo preliminar 30% para o anteprojeto 10% para 50% para o projeto para a execução e 10% para a coordenação e compatibilização de projetos mas o sistema só divide em 3 etapas projeto envolve projeto para a execução e coordenação e compatibilização de projetos manteve-se essa palavra projeto básico por quê? porque tem na lei 8666 tem essa palavra projeto básico como nós estamos fazendo um instrumento legal nós não poderíamos suprimir uma expressão legal embora a gente faça uma campanha contrária a utilização do projeto básico para a licitação de obras públicas porque fere interesse público a nosso ver eu estou fazendo parte da comissão que está acompanhando a lei 8666 no Congresso Nacional uma das coisas que nós vamos tentar tirar é o projeto básico e outra coisa que nós vamos tentar incluir é o concurso de projetos uma forma de regulamentação mais clara para o concurso de projetos bem o o tem muita gente diz assim mas 10% é pouco para o estudo preliminar então a tabela ela ela também dá flexibilidade para isso uma das flexibilidades é que você pode clicar aqui e arrastar e chegar a 15 aqui depois você trava quando você subiu isso aqui para 15 esse aqui desceu para 45 tá você pode clicar aqui e arrastar e subir para 35 e trava esse outro aqui já caiu para 40 tá é você vou destravar e voltar a situação original 10 35 30 vou travar 10 aqui para ser 50 aqui é 0 0 os programadores do CalBR ainda vão me matar de raiva ainda não dá o total eu vou sair e vou começar de novo aqui parcelamento de honorários por etapa já voltou para o normal estudo preliminar anteprojeto projeto salva ele divide os valores por etapa quem está fazendo está acompanhando chegou nesse ponto aí e aqui ele dá o escopo o que é o estudo preliminar se você quiser enganar o seu cliente corre o risco dele entrar no sistema e te cobrar pelo que está aqui na lupazinha produtos finais escopo na lupa clica na lupa aí você todos os 211 serviços tem essa mesma estrutura de informações o estudo preliminar você tem as informações de referência a utilizar as informações técnicas a produzir os documentos técnicos a apresentar dividido em desenhos textos e outros todos eles estão montados desta maneira essa maneira é a maneira que tem na ABNT na NBR 13352 e 13351 nós também alinhamos as tabelas com a ABNT nunca foi possível aqui e por lá não era possível e também nós alinhamos a nomenclatura não existe mais nomenclaturas diferentes a nomenclatura agora é uma só é que está prevista nas resoluções do CALBR e é que está previsto nas tabelas de honorários isso ajuda também na hora do juiz fazer um julgamento de uma ação na hora que ele vai comparar no momento aparece na hora que ele vai saber o que é projeto arquitetônico de edificação ele sabe vai estar conceituado perfeitamente lá na tabela de honorários do CALBR que é a tabela oficial que ele vai consultar ele não vai consultar mais a tabela da ASBEA do Rio não vai ele vai consultar a tabela de honorários do CALBR que é a resolução federal voltar por exemplo o que é o anteprojeto o anteprojeto tem aquela mesma estrutura de informações que a gente falou e tem também um subproduto que são os documentos para aprovação do projeto ou projeto legal ele é um subproduto do anteprojeto aí está dizendo aqui o que é que você deve utilizar como informação de referência produzir desenhos técnicos a apresentar documentos técnicos a apresentar vou voltar vamos olhar também o projeto para execução vamos já primeiro a coordenação e compatibilização o que é o trabalho de coordenação o que é o trabalho de compatibilização volta e o que é o projeto de execução aí tem essa informação que é importante informações técnicas a apresentar as relativas a execução de toda a edificação ambientes externos internos e demais elementos da edificação seus elementos construtivos e materiais de construção devidamente compatibilizados com os projetos complementares de estrutura e instalações aqui ele já define depois ele fala dos documentos apresentados documentos e textos lógico isso aqui pode ser sempre melhorado mas nós pegamos aqui os elementos da NBR somamos com os manuais da ASBEA e colocamos isso para cada uma das atividades aqui esta outra ferramenta é o ajuste em função do grau de complexidade o que é isso projetar uma casa de 200 metros quadrados no terreno plano dentro de uma zona urbana tem um determinado nível de complexidade projetar uma casa de 200 metros quadrados projetada em estrutura metálica sobre um abismo de mil metros de profundidade toda envidraçada em uma área de difícil acesso tem outro grau de dificuldade então se você você tem 10 indicadores para o índice de complexidade e você isso aqui é uma ferramenta para você acordar com o seu cliente com o seu contratante se você disser que todos os indicadores a complexidade é alta selecionar alta em todas elas o preço do projeto aumenta em 30% se você disser que é baixa em todas elas baixa baixa o preço do projeto cai em 30% é um instrumento para fazer uma espécie de sintonia fina para que as tabelas sirvam também de instrumento de negociação e de gestão da produção foi muito polêmico isso aqui não, não pode isso vai confundir o juiz vai confundir o contratante do poder público todo mundo vai querer botar tudo baixa para poder ganhar 30% de desconto mas acabou passando desta maneira para a gente ver qual vai ser o resultado prático disso o meu preço de venda está decomposto os 19 mil está decomposto desta maneira 3.400 reais eu já vou pagar de cara de impostos nesta composição aqui está dando para ver 1.400 eu vou pagar é o lucro da minha pessoa jurídica não tem nada a ver com a minha remuneração é minha pessoa jurídica meu contratante é minha pessoa jurídica 4.900 são as despesas indiretas 3.900 3.900 são os encartos sociais e 5.500 é o que eu vou pagar de salários diretos para a equipe e outras despesas diretas que sejam da produção por exemplo cópias impressões então o que eu tenho que fazer sabendo que o valor de venda é 19 mil reais eu vou ter que programar a minha a minha produção para que eu pague a equipe técnica com esses 5.500 reais por exemplo se o valor da minha hora é 50 reais 5.500 dividido por 50 dá 110 horas 110 horas eu vou ter que fazer se eu estou vou trabalhar sozinho vou ter que fazer meu projeto em 110 horas se eu passar de 110 horas eu vou estar diminuindo a minha remuneração por que? já que eu estou trabalhando emitindo nota estou trabalhando com o escritório todo legalizado estou pagando software estou pagando o meu carro que está à disposição estou pagando o telefone estou pagando a secretária assinando a carteira dela eu não tenho como fugir dos encargos sociais das despesas diretas do lucro eu posso até fugir mas não é justo dos impostos que compõem o valor de maneira global você diz assim ah, mas não é bem assim isso aqui são feitos baseados em médias estatísticas o Sinaenco pesquisou essas médias estatísticas para dezenas tem 22 mil filiados milhares de escritórios pelo Brasil afora e chegou a essa decomposição como sendo uma coisa baseada em média estatística aí você diz ah, mas isso não se aplica à realidade do meu escritório não tem problema você não vai deixar de pegar o serviço por isso você vem aqui ajusta o lucro eu não meu escritório não pode ganhar lucrar só mil e quatrocentos reais eu quero lucrar mais eu altero aqui para 20% clique em alterar os mil e quatrocentos passam para dois e oitocentos melhorou meu lucro o lucro do escritório detalhe que esses encargos sociais não é só os encargos sociais da secretária não os encargos sociais da equipe técnica os encargos sociais da secretária estão aqui nessas despesas indiretas está dito também isso no livro esse encargos sociais é os encargos sociais de quem trabalhou no projeto se você está trabalhando no projeto você vai receber uma parte desses encargos sociais por quê? senão você vai ser um trabalhador explorado pelo seu escritório pela pessoa jurídica você tem que ter direito às suas férias seu décimo terceiro sua gratificação de férias porque enquanto você está trabalhando você é um trabalhador então como é que eu faço lá no meu escritório eu coloco lá na minha lista de pagamentos para fazer no final do mês eu coloco lá o meu pro labor no mínimo o piso que é sete mil reais e coloco lá um outro recibo equivalente aos meus encargos sociais que eu estaria ganhando se eu estivesse trabalhando de empregado por exemplo no Banco do Brasil onde eu já trabalhei se eu fosse arquiteto do Banco do Brasil eu estava ganhando sete mil reais de salário mais 85% de encargos sociais então eu coloco lá um outro recibo que o meu escritório vai pagar para mim de provisões de encargos sociais sete mil mais seis mil de encargos sociais tem lá nas coisas que tem para pagar quando não tem dinheiro eu não pago mas fico sabendo vigilante que aquilo ali o meu escritório está devendo a mim quando entra um projeto maior estou um mês dois meses atrasado me coloco em dia também e assim vou levando porque senão você você vai você trabalha tira o dinheiro paga as suas despesas de casa quando chega no final do ano você precisa tirar a férias não pode porque não tem dinheiro aí aí fica trabalhando porque ah eu vou tirar a férias não vou pegar aquele projeto ali que eu ganho um pouquinho de dinheiro e não estou podendo aí chega no final do ano passou cinco anos o teu carro se depreciou aí você quer pagar o teu carro renovar o carro aí não tem dinheiro porque você não previu nas suas despesas indiretas o custo de depreciação do teu carro o software não roda mais né dá pau direta não precisa renovar o software aí você não colocou na tua despesa indireta uma previsão para renovação do software aí você chega lá na frente vai tirar da tua remuneração para poder pagar o software isso aqui é que eu falei que é a composição universal de custos bem ele também divide aqui de forma mais detalhada ele divide daquela maneira que eu falei o que eu estou propondo aqui na próxima revisão é que para essa situação você tem aqui uma abazinha do imposto dizendo qual o enquadramento fiscal da tua empresa certo para ele já pegar os tributos automaticamente ou então isso é super simples ter elementos para você se enquadrar aqui bem salvei agora essa outra ferramenta são os encargos sociais os encargos sociais que são obrigatórios eles não estão aqui para você manipular por exemplo férias décimo terceiro e FGTS você não pode mexer então não está aqui só estão aqui aqueles que são passíveis de alteração por exemplo se 100% dos teus funcionários dos funcionários trabalham no escritório ganham o vale transporte e o vale transporte aqui em São Paulo é uns 3,20 3,50 3,50 você digita aqui 3,50 100% ganham 3,50 se 100% recebe ticket de alimentação e o ticket de alimentação digamos é 15 reais você coloca aqui 15 reais o valor subsidiado do ticket não há subsídio 0% se os teus empregados têm assistência médica e a assistência médica representa 6% da tua folha que você vai colocar aqui aí é aquela história aqui é gestão do negócio nada substitui os controles os cálculos a conversa com o contador cada escritório tem que cada arquiteto tem que dominar esses elementos para colocar aqui para poder ter clareza da sua realidade e seguro coletivo se tiver eu posso alterar na hora que eu salvo aqui esses parâmetros passam a ser os parâmetros oficiais do meu escritório se os meus encargos forem menores na hora que eu mandar calcular o valor do projeto ele vai calcular por um valor menor do que o valor padrão da tabela tá ele já calcula automaticamente agora o órgão público e o contratante o teu cliente não vai ter acesso a esses elementos aqui o preço que ele vai ter é sempre o preço cheio de tabela porque se ele tivesse acesso a isso na hora de compor o preço cada um ia dar um preço diferente e não servia como referência então o contratante não pode mexer não tem essa ferramenta aqui o contratante os arquitetos tem essa ferramenta para ajustar as especificidades do seu escritório então se você quer reverter e voltar para a situação original você clica aqui nessa tecla reverter ele volta ao padrão do sistema se você simplesmente quiser alterar e salvar e deixar salvo na tua base de dados fica salvo na tua base de dados se você quiser entrar dentro de um projeto e alterar esses elementos você vem aqui contratantes podia clicar em voltar mas eu contratantes visualizar o projeto visualizar novamente aí ele abre aqui uma ferramenta parâmetros do projeto você pode alterar os parâmetros só nesse projeto aqui vou citar aqui uma ilegalidade que no Brasil é uma ilegalidade mais comum vamos fazer sem nota você entra aqui parâmetros do projeto despesas legais zera tudo e manda calcular de novo fazer sem nota certo? aí você salva dentro daquele projeto dentro daquele projeto você pode alterar os parâmetros o ideal é que você conheça a realidade do seu escritório venha aqui nessa ferramenta geral configure tudo e a partir daí você calcule sempre baseado na tua configuração né? bem vamos entrar aqui novamente e vamos para a ferramenta que acho que é a mais importante de todas foi muito difícil construir que é as despesas indiretas veja bem uma coisa eu saber que o meu aluguel o meu aluguel alô uma coisa uma coisa eu saber alô uma coisa eu saber que o meu o aluguel da minha sala é dois mil reais outra coisa eu saber quantos por cento esses dois mil reais representam em cima do conjunto das minhas despesas indiretas aí tem que ter uma fórmula matemática para transformar esses dois mil reais em percentual de despesas indiretas certo? para facilitar a vida dos escritórios os programadores do CalBR criaram uma ferramenta que você entra com informações objetivas e ele transforma essas informações objetivas em percentuais para lançar lá na fórmula tá o que que são essas informações objetivas? você entra com o preço de custo da equipe técnica permanente essa informação aqui não será guardada servindo apenas para facilitar o cálculo foi uma informação que acho que nem é necessária que eles colocaram para dizer que as informações são sigilosas não você um funcionário do cálculo não vai ter acesso a quanto você está registrando aqui no teu sistema e segundo eles essas mensagens são todas todas as informações são criptografadas e tem o mesmo nível de segurança que tem a sua conta bancária para quebrar alguém quebrar e ter acesso a suas informações é difícil e tudo que você vai registrar de preços de projetos vai ficar aí na tua base de dados certo? inclusive tem até alguns melhoramentos que eu quero fazer por exemplo classificar por ordem alfabética classificar por ordem de data que não tem ainda então essa ferramenta aqui é o seguinte o sistema vai dizer você tem todas as despesas indiretas que incidem sobre a equipe técnica permanente porque lá na fórmula só voltando aqui voltando aqui na fórmula na fórmula as despesas indiretas despesas indiretas elas incidem sobre o valor da equipe técnica permanente incidem sobre o valor da equipe técnica permanente mais encargos sociais ou seja vou ser mais claro aqui esse percentual se você chegar a um percentual de 55% de despesas indiretas ele vai entrar não vai entrar aleatoriamente dentro da composição ele vai entrar dentro de uma fórmula e a fórmula é essa aí ele vai incidir sobre o somatório do preço e custo mais os encargos sociais então o que o sistema faz é facilitar a tua vida dizendo o seguinte se você você coloca aqui o valor da tua equipe técnica permanente e o valor que você gasta por mês com determinadas despesas ele vai se transformar isso em percentual para lançar na fórmula nesse campo aqui tem o valor padrão e nesse campo aqui tem o teu valor o valor que tu vai calcular no teu escritório vamos dar um exemplo bem prático pegar o meu escritório minha equipe técnica permanente sou museu eu e cinco desenhistas eu ganho 10 mil reais por mês líquido é a minha remuneração se eu ganhar menos que isso com 30 e tantos anos de profissão estou acabado aí eu tenho cinco desenhistas cada um ganha um pelo outro dois mil reais ou mil e quinhentos reais um pelo outro cinco vezes vou facilitar a conta cinco vezes dois mil um pelo outro dá dez mil reais dez mil reais dos desenhistas mais dez mil reais do meu minha remuneração o meu valor é vinte mil reais o valor da minha equipe técnica permanente aí então eu aqui vou colocar agora quanto é que eu gasto de funcionários administrativos a minha secretária ela eu eu pago a ela dois mil reais de salário por mês eu boto dois mil reais de salário por mês quando eu boto dois mil reais o sistema já diz o seguinte que a estatística tinha previsto vinte e dois por cento de 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 funcionários administrativos só que como você está pagando só dois mil reais você está pagando só cinco por cento de de funcionários administrativos certo então o que o o programador fez foi permitir que o arquiteto a partir das dos recibos que ele tem das anotações que ele faz ele lança aí e tenha as suas despesas indiretas calculado dentro da fórmula matematicamente ok então associações impostos e taxas municipais papelaria a explicação desses elementos tem também no livrinho tá é outra ferramenta que eu quero colocar aqui eu quero colocar aqui uma interrogaçãozinha igual aquela aquela outra que eu não mostrei mas vou mostrar uma interrogação para que fique mais fácil você buscar informação aqui você tem que recorrer ao livro papelaria material de limpeza combustível livros jornais e revistas despesas comerciais aluguel de veículo custo financeiro se eu tenho empréstimos custos específicos do serviço seguros específicos do serviço seguros da sede e equipamentos atualização de software e hardware aí eu tenho que quebrar minha cabeça e fazer as contas quanto é que vai custar por mês isso aí pra mim aí eu tenho que ter as minhas médias anuais a cada dois anos eu lançamos oito computadores a cada dois anos eu troco três dois ou três computadores eu tenho que pegar aquele investimento agora mesmo estou comprando seis mil reais de equipamentos mais ou menos a cada um ano ou dois está comprando seis mil reais você divide por mês e chega ao valor de hardware mais software agora mesmo eu renovei o Volare pra orçamento paguei 500 reais pelo pelo arquivozinho de renovação de preço eu move preço 500 reais aí eu tenho que dividir isso por mês pra poder diluir a colar vamos entender a lógica ele está dizendo o seguinte se eu tenho uma equipe técnica permanente de 10 mil reais eu vou pagar 5.500 reais mais ou menos por mês de despesas indiretas até aí tudo bem certo se a minha equipe técnica tem uma capacidade de produção fantástica de produzir o dobro que é a equipe do meu colega o dobro que não é o habitual normalmente a velocidade de produção é mais ou menos a mesma o dobro aí eu posso chegar aqui e reduzir tudo pela metade porque não com essa mesma equipe aqui com essa mesma equipe eu tenho a minha capacidade de produção eu comparei com o escritório de fulano de ciclano de beltrano enquanto eles fazem um projeto de um edifício padrão eu faço dois edifícios padrão no mesmo período mas isso é coisa muito difícil de quantificar a lógica do programa é a seguinte ela diz assim se eu tenho uma equipe técnica de de essa que eu falei de 10 mil reais eu vou pagar 5.500 de despesas indiretas por mês se eu tenho uma equipe técnica de 20 mil reais ou seja uma quantidade de funcionários maior eu vou precisar colocar uma sala ao lado vou precisar comprar mais computadores vou precisar de mais gente da área administrativa a lógica do programa é em relação a realidade mensal por quê? porque foi a forma mais fácil que nós encontramos para que os arquitetos pudessem fazer isso sem ter que fazer um milhão de contas ele coloca a realidade mensal e a realidade mensal vai servir apenas como um elemento para que na hora que você for decompor o valor de qualquer serviço digamos de qualquer serviço ele vai te dar um percentual de despesas indiretas proporcional àquele serviço vou explicar agora vou tentar explicar de forma concreta eu faço um projeto uma casa de 10 mil reais no mês vou pagar 5.500 reais perdão a minha equipe técnica vou tentar fazer de outra forma eu projeto porque essa despesa indireta representa mais ou menos 20% sobre o valor de venda eu projeto uma casa de 10 mil reais no mês vou pagar 2 mil reais de despesas indiretas tá agora com a mesma equipe com a mesma equipe com a mesma instalação com os mesmos equipamentos físicos eu consigo na minha média dos últimos dois anos eu consigo projetar duas casas por mês certo então a minha despesa por projeto a minha despesa indireta vai cair de 2 mil o meu faturamento é dobra de 10 mil para 20 mil e as despesas indiretas continuam a mesma 2 mil reais aí então o que você deve fazer você deve baseado na tua experiência na tua prática você vem aqui e coloca esses valores dividido por dois porque você tem uma produtividade acima da média mas o a fórmula que os programadores encontraram para tornar isso acessível aos pobres mortais que não fazem tanto controle é o cara bota ali a equipe técnica 20 mil reais aí quanto é que eu pago de aluguel mil quanto é que eu pago para facilitar se ele quiser se aprofundar e ter uma sintonia mais fina do negócio dele e comparar a despesa indireta com a produtividade aí o sistema não contempla essa possibilidade você tem que fazer para o seu escritório eu vou reverter aqui vou deixar na situação anterior agora eu vou sair eu vou aliás vou entrar aqui no mesmo contratante e vou fazer essa mesma casa por hora que é o que o colega Geraldo né Geraldo é esse? não Augusto Augusto Zé Augusto falou eu vou cadastrar um novo serviço vou dizer um novo empreendimento vou dizer que a residência unifamiliar 2 o endereço vou continuar dizendo que é São Paulo residência unifamiliar 2 o estado destinatário é São Paulo vou salvar agora dados do empreendimento contratante projeto de serviço aí eu vou botar aqui o projeto de serviço vou clicar aqui e vou clicar na opção outros salvar ao invés de clicar em projeto arquiteto de identificações vou clicar na opção outros que é uma ferramenta que vai permitir calcular o valor de qualquer projeto de qualquer projeto pela pela equipe técnica então vamos pegar aqui o profissional você pega um arquiteto o arquiteto júnior se eu selecionar aqui vai aparecer aqui o valor de hora dele que não atualizaram ainda que o valor de hora dele é 45 reais pelo novo piso profissional certo mas vamos manter aqui o arquiteto júnior é 45 reais a hora 45 reais a hora a unidade de medida é hora e se for um mês 22 dias úteis 2 horas por dia das 66 horas das 44 horas tá se for 3 horas por dia das 66 horas vamos botar 66 horas é muito né vamos botar 2 horas por dia 44 horas então pronto se botar você vai ver se eu botar 66 horas vai ficar caro vai vou botar aqui 66 horas do arquiteto aí ó o valor da hora é 45 vezes 66 da 2.970 eu vou cobrar do cliente 11.209 por esse trabalho depois eu vou aqui cadastrar um novo item da equipe técnica o desenhista desenhista a unidade é hora ele vai um mês inteiro vamos botar o mês inteiro as horas produtivas são 145 horas pela estatística certo horas produtivas a hora do desenhista se ele ganhar 1.500 dividido por 150 dá 10 reais a hora antes é que só um pouco mais 15 reais a hora ok você vai ter pega o que está registrado na carteira dele e divide pela quantidade de horas produtivas 15 reais a hora dá um ok aquela mesma casa vai ser feita por 19 os mesmos 19 mil reais por que? porque eu estou pagando 2.175 para ele 148 a 15 reais e estou cobrando do cliente 8.200 reais mas só que eu ainda tenho mais uma despesas eu tenho por exemplo as cópias para não aumentar muito eu vou botar aqui impressões e cópias a unidade de medida é uma verba e 150 reais de cópias impressões e cópias está bom para um projeto desse 150 reais de impressões e cópias você diz assim ah mas eu eu ofereço sei lá uma apresentação do projeto para o para o camarada ah mas tem minhas horas aqui de apresentação do projeto aí eu aumento aqui vou aumentar aqui vou editar aqui ao invés de 66 horas ao invés de 66 que estava registrado eu vou botar mais 4 horas 70 horas porque tem a apresentação do projeto então esse projeto está saindo por 20 mil reais 20 mil mais 200 20 mil 320 reais então o que o Augusto falou é que a proposta que o Augusto colocou é que a gente pudesse fazer o preço assim e comparar com o percentual imagino eu faço assim no meu escritório não aqui tem digamos eu sou o arquiteto júnior aqui eu sou o arquiteto ah mas aqui não dá eu tenho que ter também o arquiteto pleno ou o arquiteto supervisor arquiteto pleno e o arquiteto pleno ele vai levar aí no mês ele vai trabalhar 5 horas de reunião 5 horas de supervisão 5 horas de de entrega 4 4 4 12 horas 12 horas e a hora do arquiteto pleno não é só 45 reais é o dobro a tabela do Sinaenco de São Paulo ele coloca uma variação de 23% entre arquiteto júnior sênior pleno e supervisor vai aumentando 23% de um para o outro então digamos que o do júnior para o pleno ele aumente 25% vai de 45 para 60 mais ou menos isso aqui 60 reais já foi para 22 mil reais 23 mil reais o valor do projeto então o fato é o seguinte que como é que nós vamos chegar a cobrar os preços justos nós não sabemos ainda mas como calculado nós já sabemos aí você chega aqui terminou agora eu vou decompor o preço de venda que é o que o Augusto queria vou decompor deste valor desses 23 mil 6 mil e 500 é mão de obra direta pagamento de salário 4 mil 640 são os encargos sociais 5 mil e 800 são as despesas indiretas 1.700 o lucro e 4.200 as despesas legais aí eu digo assim não mas eu fiz as contas todinha no mês não dá 5.500 o contador mais isso mais aquilo mais aquilo dá menos aí eu vou altero aqui cobro o valor que eu acho que devo cobrar o sistema vai te dar a média estatística e você vai ajustar de acordo com a sua realidade com a sua realidade